Recentemente, o ministro Guido Mantega observou em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa que o IGPDI era um indexador correto para as dívidas estaduais naquela época e naquela conjuntura, quando a taxa Selic estava muito elevada, portanto muito acima do IGPDI. Mas de lá para cá, o que observamos é que a taxa Selic caiu para além do IGPDI. Para se ter uma ideia, entre 97 e 2010, o IGPDI acumulou uma inflação de 229%. O IPCA, índice usado pelo Banco Central no sistema de metas de inflação, cresceu 134%. Vale a pena lembrar também que, recentemente e de forma intensa, os secretários estaduais de Fazenda apresentaram ao ministro da Fazenda uma tabela comparando a Selic e o custo financeiro imposto a estados e municípios nas diversas renegociações feitas ao longo desse período, senador Cacildo. A Selic acumulada entre 97 e 2010 foi de 691,7%. O custo do IGPDI mais 7,5% ao ano foi, portanto, de 709,7%. E o IGPDI mais 6% ao ano foi de 567%. Os secretários alegam com toda razão o que está havendo na prática é uma transferência de renda dos estados e municípios para a União, como que uma apropriação indébita, como que uma agiotagem nessa relação federativa que precisa ser invertida. Trocar o IGPDI pelo IPCA é reduzir o limite de comprometimento da receita corrente líquida de estados e municípios. Talvez uma boa solução para aliviarmos o caixa dos governos estaduais e das prefeituras, ampliando a capacidade de investimento dos estados e municípios aonde se dá a realidade, o dia a dia dos trabalhadores, dos contribuintes, aonde todos se esforçam muito pela transformação dos seus sonhos em realidade. Certo é que se faz urgente encontrarmos uma solução para essa escalada financeira em detrimento, em prejuízo dos estados e dos municípios brasileiros. Convém lembrar que ao final da vigência dos contratos, o resíduo das dívidas precisará ser pago em até 10 anos. Foi essa a preocupação que me levou, senhora presidente, a apresentar uma proposta que não é a única, mas outras propostas caminham nessa casa em paralelo, em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria do senador Romero Juca. Ao proibir o refinanciamento de dívidas entre estados federados, a lei de responsabilidade fiscal tinha por objetivo dar um basta a uma prática comum no passado, quando governantes sempre contavam com o socorro financeiro da União. Mas a lei acabou sendo muito rígida, ao proibir necessária repactuação de contratos de longo prazo em curso, em caso de mudanças de conjuntura econômica. Para evitar tal distorção que penaliza estados e municípios, o que estamos sugerindo é abrir uma exceção à regra prevista no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos com prazo de duração igual ou superior a 20 anos, firmados entre entes da Federação, antes da promulgação da referida lei, poderiam ser repactuados com o exclusivo objetivo do restabelecimento do equilíbrio econômico.